Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Coutinho e na aula de CSS parte 4, nós vamos falar sobre uma propriedade CSS muito importante que chama display. Ela serve, dentre outras coisas, para dizer ao navegador como mostrar um certo elemento. E existem vários valores diferentes que a gente pode associar a essa propriedade. Block, inline, inline block, mas tem dois caras muito especiais que são recentes do CSS, que são o display flex, que dá origem ao flexbox, e o display grid, que dá origem ao CSS grid. Vamos ver esses caras aí, vem comigo para a gente começar essa aula. CSS parte 4, propriedade display, flexbox e o grid. Na última aula, nós falamos sobre diferentes formatos de imagem. Por exemplo, o formato JPG ou JPEG, que é um formato bom para fotos tiradas do mundo real, de máquinas fotográficas. O que significa ele ser bom? Significa que, se você salva um arquivo nesse formato, você consegue manter uma qualidade muito boa e ainda ter um tamanho de arquivo reduzido. Mas também a gente viu o formato GIF, que é um formato bem antigo, formato PNG, que veio para substituir o GIF, contudo ele não conseguia fazer animações assim como o GIF consegue. E o PNG, comparado com o JPG, é melhor para a gente poder salvar imagens que são geradas pelo computador e que não tem muita variação de cor igual no mundo real. Por exemplo, se você criar uma logomarca para a sua empresa, para o seu site, provavelmente o arquivo vai ficar mais reduzido se você salvar no formato PNG. E a gente viu também o formato SVG, que é muito diferente, é aquele formato que permite você praticamente dar um zoom infinito na foto e ela não perder qualidade. Isso graças à tecnologia das imagens vetoriais, que é algo muito bacana. Além desses quatro formatos que a gente viu, também existem mais recentemente o formato WebP e o formato AVIF, que uniram os benefícios tanto do JPG, quanto do PNG, quanto do GIF, porque eles também têm suporte à animação e conseguem fazer arquivos bem mais reduzidos do que esses que a gente viu. Mas, para a gente poder utilizar esses caras, a gente tem que ter certeza se os navegadores já suportam esses novos formatos. Também vimos na última aula como colocar vídeos e áudio dentro de uma página web. Existe a tag vídeo e a tag áudio e a gente pode especificar com o atributo SRC o caminho para o vídeo ou para o áudio. E a gente também pode especificar diferentes arquivos de vídeos que podem ter formatos diferentes, porque vamos supor que existe um formato que é muito bom, mas nem todos os navegadores suportam esse formato. Então, você pode especificar no formato muito bom, depois num formato não tão bom assim. Aí o navegador vai tentar carregar o primeiro, se ele não der conta, ele carrega o segundo, se ele não der conta, carrega o terceiro e daí vai. Também vimos as web fontes, que é a possibilidade que a gente tem de usar fontes para as nossas páginas que não estejam previamente instaladas no computador do usuário. A gente pode fazer isso utilizando uma regra arroba do CSS que chama arroba fonte face. A gente especifica o nome dessa nova fonte que a gente está apresentando para o navegador. Neste exemplo, a fonte se chama emblema one. E via propriedade source, SRC, a gente pode passar uma ou mais URLs que apontam para os arquivos dessa fonte. E de novo, semelhar ao vídeo e ao áudio, existem diferentes formatos de fontes. E alguns são melhores do que outros, porque conseguem compactar, ter um arquivo mais reduzido. E aí a gente passa primeiro o melhor arquivo possível, que no caso é o formato WAF 2. E aí se o navegador não conseguir esse cara, ele vai tentar o próximo, que aqui no caso é o TTF, True Type Font. E aí você pode especificar quantos formatos você quiser, mas contanto que a ideia é que você vá fazer funcionar em qualquer navegador. E para você utilizar a fonte, basta você, nos seus elementos, especificar um font family com esse nome da fonte que você definiu lá na sua regra arroba font face. E é claro, sempre passar pelo menos uma segunda opção que o navegador vai usar para poder mostrar esse texto, se essa fonte der errado por algum motivo, ou enquanto essa fonte ainda não foi baixada, mas o texto já aparece nessa segunda opção. Quando ele terminar de baixar, fazer download do arquivo da fonte que você especificou, ele vai substituir o que estava lá. Na aula de hoje, vamos falar da propriedade display do Flexbox e do grid.